No primeiro toque do desperta doido e já tá de pé Veste sua melhor roupa todo dia que é a sua fé E no caminho do trabalho observa a multidão Camuflado, disfarçado é só mais um cidadão Mas quando é fim de semana Todos conhecem o José Aquele bamba que comanda com o samba no pé Toda moçada o respeito pois já sabe qual é A velha guarda lá no morro é quem faz a frente Todos conhecem o José Aquele bamba que comanda com o samba no pé Toda moçada o respeito pois já sabe qual é E mesmo com descalos sociais continua firme No primeiro toque do desperta doido e já tá de pé Veste sua melhor roupa todo dia que é a sua fé E no caminho do trabalho observa a multidão Camuflado, disfarçado é só mais um cidadão Mas quando é fim de semana Todos conhecem o bamba que comanda com o samba no pé Toda moçada o respeito pois já sabe qual é A velha guarda lá no morro é quem faz a frente Todos conhecem o José Aquele bamba que comanda com o samba no pé Toda moçada o respeito pois já sabe qual é A velha guarda lá no morro é quem faz a frente Todos conhecem o José Aquele bamba que comanda com o samba no pé Toda moçada o respeito pois já sabe qual é A velha guarda lá no morro é quem faz a frente Todos conhecem o José Aquele bamba que comanda com o samba no pé Toda moçada o respeito pois já sabe qual é E mesmo com descalos sociais continua firme Eu também sou seu José Aquele bamba que comanda com o samba no pé